Daniele Silvana Lima Andrade, de 32 anos, é quem perdeu a vida em um grave acidente de trânsito registrado há cerca de 15 dias aqui em Jataí. Ela estava em uma motocicleta quando foi atingida em cheio por um carro. Com o impacto, ela teve uma fratura exposta em uma das pernas. E após ser socorrida no local e encaminhada para o Centro Médico Municipal, ela teve que ser conduzida para Santa Helena, onde permaneceu por cerca de uma semana. Um acidente foi registrado exatamente nesse cruzamento entre as ruas Benjamin Constant e a Rua do Bosque, no último dia 17 de janeiro. Agora, o detalhe é que esse cruzamento é exatamente assim, extremamente movimentado. E o que chama a atenção é que inúmeros acidentes já foram registrados aqui, segundo os moradores aqui das imediações. Agora, o porém, é que em um desses acidentes, uma jovem de apenas 32 anos acabou perdendo a vida após se chocar com o veículo. E o condutor desse veículo evadiu do local sem prestar socorro. E com tudo o que aconteceu desde o acidente, os dias dessa família têm sido muito difíceis. E a mãe de Daniele expressa toda a sua dor com a perda da filha. Nem acreditei quando me falaram. Não foi... Mas só que quando me falaram, disseram que era só a fratura na perna. E até na quinta-feira, a gente estava ela com uma fratura na perna. Aí já veio e ela passou muito mal. E já não conseguia mais falar com ninguém. A gente continuou conversando por telefone. Ela me passou os dados que ela conseguiu lembrar e ver na hora do acidente. E aí eles, segundo os médicos de Santa Helena, eles induziram ela a um coma. E do coma, ela já não voltou na sexta-feira. Por volta das... 20 e 40, eles deu ela o óbito dela. Complicado. Eles chegaram a falar o que motivou o óbito? Diz que ela estava com várias fraturas por dentro. Inclusive, eu estou com um atestado de óbito que conta a contusão pulmonar. Eu não me lembro. Sabe? Assim, eu estou com um atestado de óbito onde eles falam isso. Que só foi descoberto também na quinta-feira, quando ela passou mal. O caso registrado pela polícia civil está sendo investigado. E até o momento, o condutor do veículo ainda não foi identificado. Porém, de acordo com o delegado responsável pelo caso, uma nova linha de investigações pode ajudar na identificação desse indivíduo. Mas, para isso, é necessário o apoio da população. Já foram desenvolvidas algumas diligências no intuito de tentar descobrir a autoria. Mas, assim, diante do momento em que esse fato ocorreu, né? Já era noite, no domingo, estava chovendo. Então, houve uma certa dificuldade para o encontro de testemunhas que pudessem dar maiores informações a respeito do veículo. Mas, nós temos a informação de que trata-se de um veículo Gol, né? Modelo bola, de cor branca. Que pese nós não tenhamos, assim, informações sobre placas. Surgiram algumas denúncias para a gente sobre algumas placas de veículos. Essas denúncias foram verificadas, mas todas elas improcedentes. Então, nós vamos ter que estabelecer uma outra linha de investigação no sentido de tentar descobrir, né? Esse veículo e, consequentemente, o seu condutor, né? E, desde já, a gente conta com a ajuda da população, que tiver alguma informação, né? Diante dessas características do veículo que foi repassado aqui, que tiver alguma informação, que, por favor, nos procure aqui na 2ª Delegacia Distrital, para que a gente possa, o mais rápido possível, resolver esse crime. No caso, ele pode estar respondendo pelo crime de homicídio culposo, na direção de veículo automotor, mas o crime de fuga do local do acidente. A princípio, esses dois crimes. E, em meio à dor de toda uma família, fica o pedido de uma mãe para que a população contribua com as investigações e que esse condutor seja identificado o mais rápido possível. A gente queria, assim, que se alguém souber, que nós sabemos que as pessoas viram, se alguém tem a placa, se alguém sabe quem que é, pode me ligar, pode passar direto para a polícia, não vai ter complicação nenhuma. Até mesmo ele, que fez. Se é presente, já passou o flagrante, não dá nada para ele, não. A gente só quer que ele se explica, porque que ele simplesmente deu uma ré, olhou ela no chão e foi embora. Por que que ele não deu socorro? É só isso que a gente quer. Quer fazer a justiça dos homens, porque é de Deus, ele pode esperar. Ela tarda, mas não falha. Se ele não tem a noção do que é o sofrimento que está na família, ela trabalhava, cuidava dos filhos dela sozinha, deixou ir, cadê a mãe? Como que a gente vai conseguir pôr na cabecinha do filho dela de cinco anos que acabou, mamãe não volta mais? O de dez está sofrendo muito, gente. Ele quer saber por que que fez isso com a mãe dele. Se alguém souber, alguém viu, tiver essa placa, por favor, entre em contato com a polícia, não vai acontecer nada. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, hoje eu enterrei minha filha dia 23. Amanhã pode ser qualquer um daqueles que viu o acidente e não quer falar nada, está enterrando alguém ou até mesmo ele, pelo mesmo irresponsável. Não tem, é uma coisa que não tem explicação, não dá para explicar. E não dá para explicar o silêncio das pessoas e não querer dar informação.